Ótimo, e o que é o que é o que é? O que é que está a gente levar nele conhecido? Que esta a gente vai falar que está a gente… Através da movilidade, como a polícia, a groupação que vai ser vazio e isso vamos entender o cliente da cena que acaba se esfregando que a … Que há uma coisa que acho que vai acontecer porque não é… não é nunca queira nenhuma da mídia, não é não é? Porque, sim, tem que! Não tem como o papai, não? Está ali a gente vem, não tem como as efeitas que tem a gente, tem que fazer um prazo, para o creio de zero que oポê de adrenalina, para a esperança, Pai Láudia é o troco de se expressão O que conta com um financiamento de 2.628.283 do Fundo Mundial para o Medio Ambiente, melhor conhecido como GEF, por suas siglas em inglês, e que também conta com um financiamento nacional de 2.3 milhões de dólares provenientes do conjunto de instituições nacionais e governos locais. Isto como uma demonstração de seu compromisso com o trabalho do manejo sostenível dos bosques e da biodiversidade amazônica. Para o Governo Nacional, é gratificante através do Ministério do Ambiente ver cada vez como os governos autônomos descentralizados que agora temos oportunidade como provincia, asumem a gestão da implementação de políticas públicas para fortalecer seu trabalho no território. O que nos invoca o dia de hoje é o Fundo Mundial para o Medio Ambiente, conhecido como GEF. A través do Fundo GEF, o que nos invoca o dia de hoje é o Fundo Mundial para o Medio Ambiente, conhecido como GEF. A través do Fundo GEF... Este projeto vai trabalhar em três de nossas direções. A Direção do Ambiente, a Direção do Desarrollo Socioeconômico e a Direção do Planificação. ись com pessoas que nos podem ajudar a que o desenvolvimento da provisice possa fazer melhor. Está obedotada no que teve a palestra, não florece. Está probada no que teve a palestra. Está assistente? Está a拍 quiz direito ouners que existem? Com assistência técnica, nos vai vir um agrônomo, nos vão vir especialistas também no ambiente, nos vão vir especialistas em construir também... e também espaços onde a gente possa vender seus produtos, onde possa comercializar. Se vamos contar com todo esse apoio, vem a gerar, na realidade, uma necessidade muito sentida em nossa província. Obrigada.